Pessoal, bom dia para todo mundo aí. Estou fazendo esse vídeo aqui para convidar você que ainda não conhece o meu trabalho com acupuntura auricular. Se trata de uma técnica feita na orelha, com aplicação de pequenos cristais na sua orelha, onde a gente trata de qualquer tipo de problema de saúde. Então se você tem uma dor de coluna, uma dor de estômago, um problema renal, uma ansiedade até, a gente trata muito de ansiedade, vícios. Eu fico à disposição de vocês todos para fazer esse tratamento maravilhoso, que não dói nada. Muita gente pensa assim, ah, eu não gosto de acupuntura, porque eu tenho pavor de agulhas e tal, vai doer. Com essa minha acupuntura aqui, você não corre esse risco, porque ela é feita com pequenos cristais que ficam discretamente colocados na sua orelha. Então não dói nada, porque você tem uma eficácia muito grande na resolução do problema. O tratamento é um custo muito acessível, eu vou até a sua casa ou seu trabalho com a área marcada. Então você recebe o tratamento com conforto, com a sua comodidade, seja na sua casa ou seja onde você trabalha. Dura no máximo 10 minutinhos a aplicação e é feita apenas uma vez por semana. Então eu me coloco à disposição de você que cansou de sofrer, cansou de sentir dores, cansou de tomar aquele monte de remédios, cansou de sentir dor, de dormir mal, de acordar mal. Então eu me coloco à disposição de todos vocês. Falem comigo aqui pelo Facebook, pelo Messenger. Vou passar também meu WhatsApp. Eu atendo aqui em Rio Preto e em algumas cidades da região também, como Cedral, Mirassol. Eu estou indo em Olímpia toda sexta-feira à tarde. Então falem comigo e ajude você mesmo a resolver o seu problema. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado pela atenção.